Salve, salve família! Rafael LP começando mais um vídeo novo no canal. Bom rapaziada, como vocês estão vendo aqui, mano, esse vídeo aqui, mano, é mais um projetinho aí, mais um vídeo de um projetinho que a gente tá fazendo com essa minha bike aqui, mano, que na verdade essa bike aqui foi minha primeira bike, fechou? Nunca mostrei ela no canal, mano, mas tem uns vídeos anteriores aí que eu postei que eu tô fazendo um projetinho nela, fechou? Bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar, mano, algumas peças que faltam pra montar ela, tá ligado? Porque todas as peças dela, mano, tá aqui, mano, fechou? Só que tem algumas peças que eu tive que jogar fora e tem algumas peças que eu vou ter que trocar, fechou? Por quê? Porque é o seguinte, essa bike, mano, como foi minha primeira bike, ela tava parada faz mó cota, tá ligado? Então, mano, a gente vai ter que comprar algumas peças que a gente teve que jogar, fechou? Não liga pelos preços não, mano, que os preços é bem salgadinho, ó, tem que comprar coroa, centro, corrente, garfo, não, garfo acho que não, manete, V-brake, essas fitas assim, mano, fechou? Então a gente tá indo lá na loja, mano, demorou? Então assim, mano, que a gente chegar com as coisas aqui em casa, fechou? Eu volto com vocês, mano, pra gente terminar esse projetinho logo aí, fechou? E é o seguinte, mano, quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, mano, assista, mano, porque o que eu vou fazer quando essa bike estiver montada, mano, vocês não têm nem noção, tá ligado? Vai ser um bagulho muito da hora, demorou? Então, marcha comprar as peças que faltam. Bom, família, é o seguinte, já vamos chegar na loja lá, mano, já comprei o que tinha que comprar pra terminar praticamente o projetinho da nossa Crois, fechou? E, rapaziada, tá tudo aqui, família, tá tudo aqui, ó. Agora a gente vai tirar do saquinho aqui, pra vocês visualizar o que que era, mano. Olha o tanto de coisa. Esse aqui, ó, é um pé de vela, mano, ele é, ele não é igual o da minha, não. Ele não é igual o da minha, tá ligado? Tudo junto. Tipo, esse daqui separa e aqui é junto. É pelo contrário, o eixo aqui inteiro aqui, ele é junto, tá ligado? E a coroa, mano, a coroa, ela é separada, mano. Essa coroinha aqui é cara, hein, família? Zói da cara, meu Deus. Ó, esse aqui é o centro, aquele jeito. Aqui é o manete, aqui é o freio, esse daqui é o, é a caixa de direção, esse aqui é os cabos de freio, manopla, conduíte, e esse daqui é pra colocar no meio do conduíte, lá. E aqui também, família, tivemos que comprar essa corrente aqui, mano. Tivemos que comprar essa corrente, tá ligado? Porque a minha tava enferrujada, aí eu tive que jogar, morreu? Então tá todas as peças aí, mano. E é isso. Agora, família, é o seguinte, como as peças tá todas lá, mano, a gente vai começar a montar isso aqui, só que o que que precisa tá fazendo antes de começar a montar, tá ligado? Tem que consertar esse pneu aqui, mano, que tá furado, fechou? Eu tenho que ver ainda se eu vou ter que trocar a câmera, mano, porque faz muito tempo que tá parada, tá ligado? Mas eu acho que deve ter algum furinho aí ou outro, a gente conserta e marcha. E isso aqui, família, também a gente vai ter que dar um trato, mano. Ai, tá tudo enferrujado, família. Mas isso aqui é só passar um bombreuzinho com água e sabão, o bagulho já sai tudo, naquele naipe. Igual o jeito que a gente fez no quadro, mano. Olha isso aqui, o quadro. O quadro ficou zero, família. Que jeito. E também, mano, deixa eu ver, tem que dar um tratinho no banco. O banco tá zero, mano, ó. Só tá empoeirado. E o canoto. É, isso aqui a gente vai usar também, mano. Tá empoeirado também. Mas aí, vai dar um tratinho nele, mano. Não sei o que vai acontecer com isso aqui, mano. Não sei se eu vou ter que trocar, porque aqui tinha uma parte aqui, tá ligado? E quebrou também, mano. Vai dar tudo certo, família. Demorou? Então, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal quem é novo e ativa o sino das notificações, demorou? Bom, família, esse aqui é o primeiro projetinho de todos aqui, aqui do meu canal, fechou? Então, espero que vocês gostem aí desse tipo de conteúdo aqui no canal, fechou? E lembrando, rapaziada, pra quem não viu os vídeos anteriores de eu mostrando ela aqui, falando o que que ela era minha, o que que eu vou fazer com ela, assista aí, demorou? Procura no canal aí, mano. É os vídeos anteriores a esse aqui, fechou? E o próximo vídeo, mano, vai ser a montagem dela. Demorou? Espero que deixe tudo certo, mano. Essa baiquinha aqui, depois que a gente montar, mano, depois que a gente montar, a gente vai fazer algumas coisas com ela, vai fazer uns videozinhos, vou tentar dar um grau com ela e tal. Aí depois, a gente vai fazer um negócio interessante, mano, que todo mundo eu acho que vai curtir. Fechou? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Rafael P, o mais chave do YouTube. T. E aí